o pessoal glória a deus consegui gente consegui em nome de jesus sozinha ela tá lá em cima coloquei ela na casinha da linda vou lá filmar para vocês oi jesus de nazaré irmã conseguiu irmão não que que eu vou ser sua meu amor minha vida aí você tão bonitinha gente passei esse aqui ó que eu tinha um gatinho ele apareceu que chamava caipirinha e vivia machucado então vivi levando na fepe e eu passava esse aqui aqui não mostra que a ave mas eu com a minha fé eu passei nela né meu amor ela um pezinho uma patinha dela não mexe não gente e debaixo de uma asinha tá machucado também então fazer o seguinte eu vou ligar para a moça que faz a faz exame de imagem na gatinha que ela foi conhece uma pessoa que cuida só de aves e aí a gente vai ver certinho que a gente muito feliz né nem 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 também nem nem assim tá de graças a deus já passou você vai querer vir um pouquinho é bom da que tinha aqui né coloquei ela aqui ó e vou dar uma aguinha aí gente se souber algumas dicas aí eu já vi no youtube que a menininha cuidando se soubesse alguma coisa aí fala para mim O neném tá aqui. Graças a Deus.